Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar para vocês aqui um recebido da Set Place e esse recebido aqui é muito especial porque é lançamento meninas, isso aqui é uma coisa exclusiva que eu estou tendo acesso agora e estou fazendo lançamento para vocês. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês detalhadamente sobre esse lançamento dessas caixinhas aqui. Bom meninas, dentro do recebido veio dois tipos de embalagem, a PX3 que a maioria de vocês já conhece, já conhece, já viu no meu Instagram, no meu grupo do Facebook, aqui no canal também diversas vezes recebido da PX3. A PX3 é essa caixinha aqui de acetato, ela tem um tamanho aqui, deixa eu mostrar para vocês bem detalhadamente, ela tem um tamanho aqui de altura 6 centímetros, ela tem de altura 6 centímetros e o tamanho dela é 12 por 12. Ela cabe certinho os sapatinhos que eu ensino aqui no canal, no tamanho de RN, que é 8 centímetros, até o tamanho de 12 centímetros. Os sapatinhos cabem aqui perfeitamente. Quando são as botinhas, eu procuro colocar as botinhas deitadas, né, dentro dessa caixinha aqui. Agora a Asset Place está lançando uma nova embalagem maior, né, porém igual a PX3. Porém agora o nome dela é PX3, perdão meninas, é PX234. Até eu acostumar agora com essa nova embalagem, né, esse lançamento aqui para vocês meninas. Ela vem em uma embalagem com 10 caixinhas, tá? Ó, o nome dela é PX234. Vou mostrar aqui ela montada. É o mesmo processo de montar a PX3, você vai montar ela a PX234. Olha aqui, eu já montei ela. Ó, ela é bem maior. Deixa eu tentar subir o celular para poder vocês verem ela por inteira. Bom, meninas, aqui, ó, tentei subir aqui um pouco o celular para vocês verem ela por inteira. Ó, ela também tem esse detalhe aqui, essa linguetinha aqui para segurar a caixinha, né, ó. Ela é maior, maior do que a PX3. Deixa eu colocar a PX3 aqui do lado para vocês terem uma noção, mas eu vou estar medindo. Olha aqui, ó. Essa aqui é PX3 e essa aqui é PX23. O tamanho dessa aqui, maior, ó, a altura dela, vou estar mostrando aqui para vocês na régua, a altura dela, ó, é 7 centímetros. Tá vendo, ó? Ela tem uma altura boa, 7 centímetros. E agora aqui ela é 14, ó, 14 por 14. Tá vendo? A outra é 12 por 12, essa aqui é 14 por 14. Essa aqui é a caixinha lançamento que a Setplace está disponibilizando agora para vocês, minhas meninas seguidoras. Yara, por que a Setplace agora fez umas caixinhas maiores? A pedido de algumas seguidoras, né, de vocês aqui, minhas meninas, que estão trabalhando com as solinhas emborrachadas, né. Sabemos que nossa linha emborrachada tem a numeração número 20, que é um tamanho maior, né, do que 12 centímetros, vamos dizer assim, por causa do acabamento. Ela acaba se tornando maior e, porém, havia dificuldade de caber na caixinha PX3, que é essa, ó. Por exemplo, olha, a PX3 e essa aqui é a solinha emborrachada de tamanho número 20, tá vendo, ó. Olha aqui como que não cabia dentro da PX3, ó. Ela acaba ficando pequena, desde o comprimento como aqui nas laterais, tá vendo, ó. Ó, e com isso, a Setplace atendeu ao meu pedido, que eu falei com eles, né, a pedido de vocês que trabalham com os sapatinhos emborrachados. Eu falei com a Setplace e eles resolveram atender esse pedido, né, de fazer uma caixinha maior. Também dá pra você colocar os sapatinhos, né, de solinha de crochê, pra quem não usa, colocar a tiarinha, colocar uma toca, uma luva, agora vai ficar assim, como que eu posso dizer? É, vai ficar mais espaço pra você tá colocando. Então, essa daqui, ó, é a caixinha maior, é a PX23. E essa aqui é a solinha número 20. Então, eu vou tá colocando aqui em cima pra vocês verem agora como é que vai ficar, quando, se vocês fizerem o sapatinho no tamanho de numeração 20, ela vai caber, ó, perfeitamente dentro das caixinhas. Olha pra você ver. Sobra espacinho aqui, sobra espacinho na frente, nas laterais, tá vendo, ó, nas laterais. E a altura também, meninas. Pensamos o seguinte. É, talvez possa tá fazendo aí, botinhas. Botinhas, botinhas, tem um cano um pouco maior, certo? Então, por botinha ter um pouco o cano, assim, mais alto, possa ser que não vai caber aqui dentro. Então, é aquela dica que eu dou também, caso você esteja fazendo na solinha de crochê. Vamos colocar o quê? O sapatinho deitado. Então, se vocês observar aqui, ó, até deitado ela vai tá cabendo. Se caso você vir fazer uma botinha, né, até deitado o sapatinho vai caber. Que é aquilo que eu falo, você vai colocar o quê? Deixa eu abrir aqui ela pra vocês terem uma noção. Vamos supor que eu fiz uma botinha e o cano do sapatinho é alto, não cabe. Então, você vai colocar um pezinho assim, né, que vamos supor, o caninho vai ficar pra cá. E você vai colocar o outro pezinho pra direção aqui, pro caninho ficar aqui pro outro lado, né? Se fosse botas. Então, meninas, ó, pra vocês que trabalham com solinha de borracha, agora também tem a opção das caixinhas de acetato. Tá ok? E não só pra quem trabalha com a solinha de borracha, pra quem também trabalha com as solinhas de crochê. Por agora, eu não tenho nenhum modelo no tamanho de 12 cm aqui, pronto. Mas, se você colocar aqui um sapatinho de 12 cm, que às vezes você achava que ficava espremido nessa caixinha da PX3, agora aqui vai ficar com mais folga. Tá certo, meninas? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês mais detalhada essa caixinha aqui. Uuuu! Bom, meninas, aqui, esse sapatinho, ele tem um tamanho de 9 cm, e eu fiz um lacinho. Tá vendo, ó? Ele coube na caixinha da PX3, que é a caixinha 12x12 de altura 6. Vamos supor que o seu laço aqui, dessa, da sua tiarinha fosse maior. Claro, aqui ia caber também, mas ia ficar muito, assim, vamos dizer, apertado. E já nessa daqui, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Aqui o sapatinho, tá vendo? Essa aqui é a PX234. É a do lançamento, tá? É aquela que tem 7 cm de altura, e ela é 14x14. Se o seu laço, vamos supor, fosse maior, e você coloca aquele papel aqui dentro, né, aquele papel cartão pra tá colocando, aqui estaria perfeito um espaço pra você colocar um sapatinho e um laço maior, né, pra poder ficar, assim, com mais espaço, mais apresentado. Então, olha aqui, vou fechar pra vocês verem. Olha, então, cabe um sapatinho com laço de tiarinha, um sapatinho com bico de pato, né, sapatinho com par de luvinhas, até com as toquinhas cabem aqui. Então, o que eu digo pra vocês? Essa caixinha também cabe sapatinhos do tamanho RN até 12 cm, na sua linha de crochê, entendeu? Então, ela cabe também. Esse é o benefício aí da caixinha de lançamento. Caso você não queira comprar, né, da outra embalagem menor e quer ter essa grande, cabe também. Olha aqui, ó, o sapatinho, esse aqui que tá aqui dentro, ele tem 9 cm. Olha ali dentro da caixa. Tá vendo? Depois eu vou tá postando mais fotos, a 7Play também vai tá postando fotos, né? Então, ali cabe perfeitamente os sapatinhos, igual da PX3 pequenininha, cabe na PX234 também. Ó, vou só colocar lá dentro de novo essas solinhas emborrachadas, só pra vocês verem como que cabe. Esse aqui é o sapatinho, se fosse da solinha emborrachada, na numeração 20, que é o maior. Viu? Aí. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado e corram lá no site da 7Play pra tá conferindo essa novidade, esse lançamento, né? Muito obrigada, 7Play, mais uma vez pela confiança, pela parceria e por sempre tá atendendo aí, buscando atender melhor as minhas meninas, as minhas seguidoras. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato da 7Play pra vocês estarem entrando em contato com eles lá, tá? Qualquer coisa, se vocês se confundirem aí no nome das caixinhas, vocês podem tá falando assim, eu quero a caixinha que a Iarinha lançou agora lá no canal, a nova caixinha de acetato. Tá ok? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até mais. Tchau, tchau.